O mandato dele como Procurador-Geral da República chega ao fim amanhã e já tem aí três nomes cotados para substituí-lo. Elis Barreto vai trazer para a gente como é que está essa lista, quem que aparece na liderança entre os favoritos. Elis, conta para a gente. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a decisão cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os três que despontam aí como favoritos para substituírem Augusto Ares são o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonê, o Subprocurador-Geral da República, Antônio Carlos Bigonha e o Subprocurador Aurélio Virgílio Veiga Rios. Paulo Gonê e Antônio Bigonha já haviam sido cotados há mais tempo e o nome de Aurélio surgiu recentemente, Carol, na viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. Tradicionalmente, a gente lembra, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, envia uma lista tríplice formada ali através de uma votação entre os integrantes do MPF. Lula deu indicações, a gente lembra, entretanto, que seguir a lista tríplice não é obrigação do presidente da República. Lula deu indicações que não deve seguir essa lista enviada pela NPR. Lembrando que nos primeiros mandatos, lá em 2003, o presidente sempre seguiu, sempre indicou um PGR que constava nessa lista tríplice dos Procuradores da República. Pois bem, os subprocuradores José Adonis, Luísa Frischheisen e Mário Bonsaglia foram os escolhidos ali pelo MPF para serem escolhidos por esse cargo de Procurador-Geral da República. Lembrando que o PGR tem um mandato de dois anos, mas pode ser reconduzido ao cargo por mais dois anos, que foi o que aconteceu com Augusto Aras. Augusto Aras foi indicado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e em 2021 foi reconduzido ao cargo por mais dois anos. Tem outro ponto também, Carol, como você disse, o mandato de Augusto Aras acaba amanhã e até agora a gente não tem nenhum nome concreto ali indicado por Lula. Pois bem, caso Lula não indique alguém até o fim do mandato, ocorre um mandato tampão. Ele deve ser ocupado por Eliseta Maria de Paiva, que é a subprocuradora-geral da República e foi eleita no início do mês como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Normalmente o vice-presidente desse conselho é quem fica ali interinamente entre a troca de Procuradores-Gerais da República e nesse caso agora a eleita é Eliseta Maria Paiva Ramos. Lembrando que o nome indicado para Procurador-Geral da República tem que ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a CCJ, e depois também tem que ser aprovado no Plenário do Senado Federal com um placar ali de pelo menos 41 votos a favor. Carol, é com você. Obrigada, Elis, pelas informações. Vamos chamar também a Basília Rodrigues para falar sobre esse assunto. Basília, e não só a indicação de Lula para a Procuradoria-Geral da República, mas também para o Supremo Tribunal Federal. Nessa semana a Rosa Weber se aposenta. Conta para a gente o que Lula leva em consideração para essas indicações, o que está sendo avaliado e se tem cálculo político no meio de tudo isso. O presidente Lula quer, tanto para o Supremo Tribunal Federal quanto para o comando da Procuradoria-Geral da República, uma pessoa com notório saber jurídico e que especialmente seja antilavajatista. pode até não ser um inimigo da Lava Jato, mas não deve estar alinhado às mesmas condutas de obtenção de prova, os modos operandes que foram empregados pela Lava Jato em quase 10 anos de atuação, tendo no comando o ex-procurador-geral, o ex-procurador da República, Deltan Dallaiol, e também o ex-juiz federal Sérgio Moro, ali como magistrado, ele foi o responsável por boa parte das condenações, inclusive a condenação que levou para a cadeia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então já se sabe que para o perfil de ambos os cargos, tanto no STF quanto na PGR, o Lula, o presidente, não quer saber de uma pessoa que no passado tenha feito elogios, rasgado elogios, se mostrado ali do lado da Lava Jato. E especialmente para o Supremo, este perfil é de uma pessoa alinhada, fiel ao governo Lula. Mais ou menos nos moldes do indicado, o primeiro indicado deste atual governo, deste atual mandato de Lula, Cristiano Zanin. Então alguém que esteja alinhado às ideias do Palácio do Planalto e menos as correntes ali mais punitivistas da Justiça e também do Ministério Público Federal. Essa semana é bem importante no meio jurídico. A gente tem amanhã, terça-feira, o fim da gestão de Augusto Aras, cheio de críticas, especialmente pela leniência em dois anos de mandato com o governo do então presidente Jair Bolsonaro. Ele que sempre cobrou o devido processo legal para agir em várias situações na avaliação, e aí não é da Basília, mas dos pares de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele deixou de agir quando o assunto era Bolsonaro ou ministros de Jair Bolsonaro. A gente começou a ver mais ação, mais reação da PGR depois do resultado das eleições, com a derrota de Bolsonaro, vitória de Lula, e especialmente depois do 8 de janeiro, com aquela tentativa de golpe aqui no país. Um outro ponto importante para a gente acompanhar nesta semana é quinta-feira. Quinta-feira agora será a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. E na sequência, nas próximas semanas, vem aí a aposentadoria de Rosa Vibre. O presidente Lula não deve demorar para fazer as indicações tanto para a PGR quanto para o STF. Então, ainda neste mês, no mais tardar em outubro, você terá um STF novamente completo e também saberá quem é o novo ou a nova PGR. Basília Rodrigues, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre outros assuntos de destaque.